E o fim de semana, hein? Teve o Wine Festival, encontro bacana, hein? Para os apaixonados por essa bebida extraordinária. Duzentas opções diferentes, rótulos disponíveis para todo mundo poder degustar, né? O evento movimentou muito a nossa região. Os amantes do vinho se esbaldaram. Encontros, boas risadas e uma paradinha para registrar o momento. Na quinta edição do Wine Festival, a degustação veio acompanhada de muitos brindes. Esse ano já é a quinta edição do evento, já está entrando no calendário dos amantes do vinho aqui de Florianópolis e de quem está começando no mundo do vinho também, que é uma grande oportunidade. Esse ano é o quarto ano que a gente está fazendo o evento junto com o Wine Festival, né? Com a marca Wine Festival. E é o ano mais bacana, que é o ano que tem mais gente. Porque a gente superou as expectativas, o número de ingressos aqui para o evento. Então, esse ano está sendo o quarto e o melhor evento de todos, da série aqui dentro do Sábio Carizal. Eu sou um apreciador do vinho, né? Então, a gente aproveita para experimentar um pouquinho de cada um, né? Na medida certa. Neste ano, o evento conta com mais de 200 rótulos de todas as regiões do Brasil e até internacionais. Com tantas opções, é difícil não querer degustar todos. O que eu sempre falo, o mais importante é gostar de vinho, né? Quando a gente gosta de vinho, a gente vai conhecendo. E a gente sempre tem coisas novas para provar. Mesmo quem já trabalha com vinhos há muitos anos, o legal do mundo do vinho é isso. Sempre vai ter algo diferente de algum país, de alguma região, de alguma uva. E aí, aqui é uma oportunidade muito boa para isso, né? E além de estarem entre as bebidas mais apreciadas, espumantes e vinhos também são impulsionadores econômicos e turísticos. E aqui tem sido uma oportunidade de expor toda esta produção e crescimento em Santa Catarina. A região, como toda, aproveita os hotéis, restaurantes, faz com que a roda comece a girar ou gire numa velocidade mais forte. E pode ser plantada uma sementinha aqui, a pessoa vem aqui, degusta o vinho, gosta, ficou curiosa na região. E não vai lá só para falar da Suzin ou ver a Suzin, ela vai lá para ver a região. Então é muito importante isso. Para o negócio como um todo, realmente é bastante importante. Esse tipo de evento é primordial para quem quer conhecer nossos rótulos, principalmente conhecer novos produtores. Poder conhecer a história, porque vinho é história. Então, venha ali, conversa com o produtor, que você sempre vai conhecer alguma coisa diferente e vai apreciar com certeza belíssimos rótulos. E para uma melhor degustação, tem também comida artesanal. Queijos, pães e o chocolate. É uma oportunidade da gente mostrar os nossos produtos, a nossa marca e aqui o pessoal também conhecer e provar na prática essa harmonização, né? E nesta confraternização, por que não? Um abraço caloroso. E aí